Ah, hoje eu... Mas quando eu vi, tá voltando. Ó, mas como é que é bom usar de moto aqui, ó. Sem capacete. Ó. E o Breno é passou. Passou, incorrendo. Então, hoje é 5 de outubro de 2023. Nós estamos no norte de Minas. Pra honra e a glória do Senhor Jesus. E eu estou na casa dessa abençoada aqui, ó. Muito bom, muito bom. É um imenso prazer estar com o pastor na minha casa. Glória, glória, glória a Deus. Tudo pra honra e a glória do Senhor Jesus. Estou muito, 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 muito satisfeito. Muito cheio de prazer. Ó, com os homens de Deus. E homem cheio de unção. E eu só tenho que agradecer a Deus. E homem cheio de unção pra dar. Glória a Deus. Então, hoje eu tenho um plébio de estar aqui com as minhas. E eu sei que tudo tem um propósito. A gente não faz nada por acaso. Aí eu quero que eu possa. Mas a Bíblia fala que é Deus que coloca o querer na nossa vida. E é Ele que realiza o querer. E Deus. Nós venham de estar, né, ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Deus abençoe a todos. E aqui tá o motorista. Um bom motorista, ó. E a pessoa tem que ter a força de vontade também. A pessoa tem que querer, né? É, tem que querer. Não só pedir pra Deus, sentar e pedir pra Deus. Não, tem que pedir e correr atrás. Não, você pedir pra Deus e sentar vai ficar esperando. Vai, vai. Correr sentado. E Deus não traz nada pra ninguém. A pessoa tem que pedir e buscar. Deus, Ele abre porta, Ele dá saúde, Ele dá trabalho. Mas é como Ele falou. Deus tem compromisso porque tem compromisso com Ele. Verdade. Então nós venhamos ter compromisso com Deus. Deus o abençoe.